Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje a gente vai brincar com o Eletroblocks. Vou admitir para vocês que é coisa rara eu ter um kit completo dos Eletroblocks na minha mão aqui, porque está bem corrido, a gente está enviando os kits para algumas pessoas testarem, então não é sempre que eu estou com o kit completinho em mãos, então eu não pude deixar de aproveitar esse momento para a gente abrir essa caixinha, construir algumas coisinhas juntos, e para eu poder mostrar também para vocês todos os bloquinhos que vão compor o kit Eletroblocks, que vai ser lançado na nossa campanha de arrecadamento coletivo, que está bem perto de acontecer, e se tu quiser saber qual é a data da campanha, segue a gente no Instagram, que é por lá que a gente vai divulgar em primeira mão a data que tu vai poder também contribuir com esse projeto e adquirir o teu primeiro kit Eletroblocks. Esse kit aqui que está nas minhas mãos é um kit de desenvolvimento, então ele tem até aqui um adesivo na caixinha demonstrando que ele é um kit de desenvolvimento, então ele não está 100% com todos os acabamentos que vão para o produto final. Estou vendo que isso daqui vai parecer quase um open box, mas não é oficialmente um open box, porque o kit não está finalizado, né? Então vamos fingir que esse daqui é o open box do kit de desenvolvimento, pode ser? Tem muitas coisinhas ainda, a caixa vai mudar alguns detalhes ainda, para ver se é o final, e também vão ter algumas coisas dentro da caixa que agora no kit de desenvolvimento a gente ainda não tem, né? Mas vamos lá! Uau! Quem recebeu esse kit aqui foram alguns estudantes que a gente enviou, para que eles pudessem testar os bloquinhos, construir algumas coisas e dar uns feedbacks para a gente, para que a gente possa inserir na nossa campanha, e também para que vocês aí consigam entender melhor e compreender qual que é a opinião de um usuário que não seja a gente da equipe, né? Porque acho que não é novidade para ninguém que eu acho isso aqui incrível! Então a gente precisava ter feedbacks de pessoas fora aqui do nosso contexto, porque a gente é muito babão do nosso próprio produto, né? Não tem como ficar sempre só falando a nossa opinião e a nossa visão para vocês. Então esse daqui é um kit eletroblocks, o kit eletroblocks contém 10 diferentes blocos, cada um deles tem uma funcionalidade, e para quem ainda não conhece os eletroblocks, eu vou fazer uma explicação rápida de como eles funcionam. Aqui eu tenho o meu powerbank e aqui eu tenho o bloco energia. Eu vou conectar o bloco energia no meu powerbank, desse jeitinho assim, e agora eu vou pegar o meu bloco LED e grudar no bloco energia. E é assim que os eletroblocks funcionam. Então são bloquinhos magnéticos que funcionam como componentes eletrônicos e é só conectar para ver a eletrônica acontecer. Eles também são magnéticos, não permitem que conexões erradas sejam feitas entre eles. Então agora é só a gente modificar esse circuito inserindo mais bloquinhos, como por exemplo, inserir um potenciômetro entre o LED e a bateria. Então desconecta o LED, insere o potenciômetro, insere o LED, e agora o que acontece é que eu posso controlar a quantidade de energia que vai para o meu LED. Então ele não vai só acender quando está conectado na energia, como estava anteriormente, né? Agora eu posso controlar. Os bloquinhos são divididos em categorias, então as categorias são representadas pelas cores aqui. Os bloquinhos azuis são os blocos controladores, eles vão controlar a energia de alguma forma. Os bloquinhos verdes são os atuadores, então eles vão fazer com que a energia se transforme em alguma coisa. Vocês viram aqui o LED, ele transformava a energia em luz. O buzzer transforma a energia em som. E ele é bem irritante, olha só. Bem irritante mesmo. E esse daqui é o bloquinho do motor, que ele vem com o acessório que é o nosso motorzinho, né? Então esse daqui vai transformar a energia em movimento. Particularmente o motor é um dos meus favoritos. Porque fazer coisas se mexerem é uma coisa maravilhosa, né? Então aqui está o nosso motorzinho funcionando. Talvez vocês não consigam ver muito bem, porque no vídeo às vezes não capta, então eu vou conectar alguma coisinha aqui na ponta dele, para que vocês consigam observar melhor. Então eu vou conectar essa pecinha aqui que eu tenho em casa, uma engrenagenzinha. Eu vou conectar ela na pontinha do motor. Eu comprei esse kitzinho na internet, que ele vem em várias engrenagens e rodinhas e coisinhas assim. Eu não sei muito bem ainda o que eu vou fazer com isso, porque depois que eu comprei eu descobri que, gente, montar estruturas é uma coisa bastante difícil, né? E nem todas também se conectam perfeitamente no tamanho desse motor, só que todas elas dá para adaptar, né? Com um pouquinho de cola quente aí, tudo funcionou. Gostei bastante desse kit, mas até se vocês puderem me deixar sugestões aqui nos comentários do que eu posso fazer com ele, eu ia gostar muito. Eu acho que agora vocês conseguem ver melhor o motorzinho se mexendo. Ai, que bonitinho! O motorzinho, ele vem nesse case aqui, porque todos os bloquinhos, tanto os bloquinhos quanto os acessórios dos blocos, eles são compatíveis com o Lego. Deixa eu ir lá caçar uma pecinha de Lego para mostrar para vocês. Ó, e quando a gente conecta com o Lego, fica assim, ó, tá vendo? Os bloquinhos, eles se encaixam embaixo do Lego, porque eles têm essa abertura aqui, que dá para encaixar, dá para conectar. E além dos bloquinhos também, por exemplo, o acessório do motor conecta aqui no Lego. Então eu posso conectar tanto o meu motor, então é bem legal a gente poder conectar aqui no Lego, porque, bom, não sei se vocês são tão fãs do Lego quanto eu, mas dá para construir um monte de coisa com esses bloquinhos, né? Claro que a gente também não fez eletroblocks pensando em só se conectar com o Lego, né? Na verdade, dá para conectar com diferentes materiais, e mesmo sem o Lego, tu consegue fazer até com materiais recicláveis, né? Construir projetos bem legais. O material que eu gosto muito de usar junto com os bloquinhos é papelão, porque dá para a gente recortar facilmente, colar com cola quente, e tudo funciona lindo e maravilhoso. Até acho que se vocês, se vocês derem uma olhadinha depois lá no nosso Instagram, na Máquina de Doces, vocês vão ver que eu usei muito papelão para fazer aquele projetinho. Também temos os blocos amarelos, que eles fazem com que a gente possa enviar energia para algum lugar. Então, por exemplo, esse daqui é o bloco T, e agora com esse bloquinho aqui, eu não preciso só colocar as coisas em linha reta, né? Como antes eu colocava com o LED, eu tinha que sempre ir um na sequência do outro, agora não. Então eu posso colocar a energia nas laterais e também trabalhar aquela questão de circuitos em série, circuitos em paralelo. Então, olha só. Posso botar o buzzer aqui do outro lado. Inclusive, se eu colocar um controlador entre o atuador que está em uma sequência diferente dos outros, o que eu posso fazer é controlar apenas o circuito que está depois do controlador. Então dá para observar com bastante facilidade o funcionamento de um circuito paralelo. E o fio também é um bloquinho muito legal, porque a gente pode fazer com que as coisas sejam conectadas à distância, né? Então também traz bastante possibilidade aqui para os projetos. Hoje eu queria construir com vocês aqui um circuito simples. E eu estava lembrando de um circuito que vocês mesmos me ensinaram a fazer em uma das lives. O pessoal estava... Eu estava aceitando sugestões aí para o pessoal mandar possibilidades de como que eu poderia conectar os bloquinhos para fazer um circuito. E o que eu achei incrível é que só observando os bloquinhos aí de longe, vocês conseguiram dar uma sugestão bem legal de como fazer um sisteminha para fazer o LED piscar. Porque hoje a gente não tem nenhum bloquinho que faça com que o LED pisque. A gente não tem nenhum 555 ou algum contador, alguma coisa nesse sentido. Então eu fiquei bem surpresa quando me mandaram para construir esse circuito. E eu vou tentar replicar ele aqui com vocês. Eu não lembro 100%, mas acho que vai ser uma atividade bacana para a gente fazer juntos. Algumas coisas que eu lembro. Eu sei que a gente utilizava o sensor de luz para controlar o LED. Essa daqui é a ligação básica do sensor de luz, onde a gente tem o bloco energia, sensor de luz e o LED. E agora quando não tiver luz ele apaga e quando tiver luz ele acende. Essa é a configuração do sensor de luz. E tudo bem, se a gente ficar aqui mexendo a mão aqui em cima, a gente vai conseguir fazer com que o LED pisque, certo? Só que a ideia era um pouco indiferente. É fazer com que isso fique automatizado e que a gente possa escolher qual que é a velocidade que o LED vai piscar. Então isso parece bem elaborado e na verdade eu nem sabia que daria para fazer isso com os bloquinhos. Então o que a gente fez foi utilizar um P, pelo que eu me lembro. Então agora eu tenho a minha sequência do sensor de luz e o LED apenas nessa direção aqui do bloquinho e eu posso conectar outros bloquinhos que vão receber energia de maneira independente aqui nas laterais do T. Então eu vou inserir o potenciômetro. Não, vou inserir o motor primeiro. Aqui, ó. Beleza. E eu acredito que a ideia era eu inserir alguma coisa nessa pontinha aqui do motor que conseguisse tampar e fazer esse trabalho do meu dedo aqui. Então eu vou procurar uma fitinha, alguma coisa que possa tampar a luz. Bom, eu estava caçando aqui alguns materiais e eu encontrei essa caixinha aqui. Não sei se vocês são como eu, mas eu adoro guardar algumas coisas que eu tenho quase certeza que eu nunca vou usar na vida no meu laboratório. Tipo, um monte de tranqueirinha. Mas no final eu acabo sempre usando. Então eu sou quase uma acumuladora de itens aleatórios. Eu tenho esse acúmulo de tampinhas. Porque tampinhas acabam sendo uma mão na roda em vários projetos, né? Então eu vou pegar uma tampinha aqui e vou tentar adaptar ela ao meu motor. Eu estou pensando em colar ela aqui com cola quente, assim desse jeitinho. Para a gente poder utilizar ela para tampar a luz. Ela está aqui, encaixou bem aqui no meu sensor de luz. Então eu acho que vai ser um bom material para tampar e liberar a luz. Eu vou tirar esse conectorzinho aqui que eu botei para vocês. E vou deixar o motor sozinho e eu vou colar com cola quente. Desse jeitinho assim. Não tem problema passar cola quente nessa parte aqui do motor. Depois é bastante fácil para remover. Então eu vou pegar minha velha e boa amiga cola quente e vou tacar um pouquinho aqui. Só tem que tomar cuidado também para não passar cola quente lá para dentro do motor e acabar entupindo ali, né? Então vou botar só na pontinha mesmo e vou botar a minha tampinha desse jeitinho aqui. Lembrando que eu não sei se vai funcionar, gente. Estou inventando isso agora. Na live a gente tinha um pedacinho de fita e funcionou bem, mas acabou que eu não tenho mais fita em casa. Vou tentar deixar assim, deixar ele secar desse jeitinho. Acho que vai ficar legal, olha só. Então a ideia é que quando a tampinha passe nessa parte maior aqui, ela tampe a luz. Desse jeitinho assim, olha. Então vamos ver se isso vai funcionar. Então olha só, vamos testar se isso vai funcionar. Uh, ficou bem legal. Ok. Acho que eu gostei, gostei do resultado. Para fazer mais facilidade, eu vou botar o fio aqui. Vamos botar assim. E vou colocar agora o motor aqui na ponta. Daí eu consigo mexer o motor do jeitinho que eu quiser, né? É, tá funcionando, mas eu tô achando que tá muito rápido. Olha só. Então o LED pisca, mas o negócio tá rápido demais. Não tá muito bacana. Para ajustar a velocidade do motor, então, eu vou usar um potenciômetro. Vou botar aqui. Aqui, aqui. Vou tentar deixar mais devagar. Uou, ok. Agora tá bem devagar. Eu também posso fazer isso tudo aqui funcionar ao contrário. Então ao invés de quando tiver luz ele acender, quando não tiver luz ele vai acender. Então eu posso fazer isso mudando a forma com que o sensor de luz funciona, colocando a porta lógica notch. Então eu vou inserir aqui a porta lógica notch, depois eu vou inserir o meu LED. E agora quando não tiver luz que vai acender. Então, agora isso aqui vai funcionar ao contrário, não é verdade? Quando não tiver luz, ou seja, quando a tampinha estiver em cima do sensor de luz, é que o LED vai acender. Como eu falei para vocês, isso aqui foi uma aplicação que não foi a gente que inventou, né? Foram vocês que me pediram para inserir esses bloquinhos e acabou saindo esse pisca-pisca, que eu nem imaginava que seria possível fazer com os bloquinhos. Achei bem criativo da parte de vocês. Agora, ah, agora para remover, por exemplo, essa tampinha aqui do motor é bem fácil, né? Tipo, é só eu tirar a cola que a gente está aqui e mesmo com a mão eu consigo arrancar ela fora, né? Então é bem fácil da gente conectar com algum material e depois remover. Queria construir alguma coisa junto aqui com vocês, alguma outra aplicação. Vocês querem me deixar aqui nos comentários uma sequência de blocos que eu possa construir? Eu posso talvez fazer em live ou até em um próximo vídeo. Dependendo aí do que vocês mandarem, quero ver se com os bloquinhos que a gente tem aqui vocês conseguem imaginar aplicações bem poderosas, igual esse do pisca. Mas eu lembrei aqui também de um outro circuito muito legal que dá para fazer, que na verdade é um circuito bem inteligente, que a gente utilizou dentro da máquina de doces. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que ele funciona. O circuito que está dentro da máquina de doces é um circuito para conseguir detectar se a mão da pessoa entrou na máquina de doces e está esperando um doce ou não. Então é quase como se fosse realmente um identificador de presença. E para fazer isso eu utilizei os seguintes bloquinhos, olha só. Eu utilizei o T para que eu pudesse trazer independência para os circuitos. Depois eu coloquei o sensor de luz, porta lógica notch e o motor aqui. Então, ok. Nesse circuito aqui o que acontece é que se eu boto a minha mão aqui em cima, então o motor gira, certo? Só que, beleza, por aí eu até já conseguiria, por exemplo, verificar se minha mão está presente ou não. O grande problema da máquina de doces é que tudo isso daqui estava dentro de uma caixa. Ou seja, dentro da caixa sempre é escuro. Então o meu motor sempre estaria se movendo, tá vendo? Eu não teria como identificar a presença de uma mão em um lugar escuro. Então o que eu fiz foi o seguinte, eu botei um fio e um LED e eu botei esse LED em cima do sensor de luz. Então a abertura da caixa era exatamente entre esse LED, entre a luz do LED e o sensor de luz. Agora, quando eu interromper essa luz que está exatamente em cima do meu sensor de luz, vai ficar muito mais fácil para a gente conseguir identificar e acionar o motor. Olha só, na máquina de doces o motor estava controlando um disquinho que tinha apenas um buraquinho que liberava os doces. Então esse disquinho ficava rodando na frente do reservatório e quando o buraquinho coincidia com o buraquinho do reservatório, então os doces caíam. Isso acontecia quando a gente começava a girar o motor. Então quando eu botava a mão aqui na frente do sensor de luz, dentro da caixinha, o motor ia começar a girar e os doces seriam liberados. Esse é um circuito bem legal também porque às vezes a gente observa, por exemplo, só o sensor de luz e a primeira coisa que vem na cabeça é tipo, vou fazer uma luminária, né? Então quando tem luz, acende. Quando não tem luz, apaga. Ou até vou fazer uma luminária inteligente. Inteligente, quando não tiver luz, né? Quando escurecer, então vai acender a luz da minha luminária no meu quarto. Só que um sensor de luz, por mais que ele seja o sensor de luz e trabalhe com a luz, ele pode estar inserido em diferentes contextos. Ele pode ser um sensor de presença. E eu acho que o único bloquinho que eu não mostrei muito o funcionamento para vocês é o bloquinho interruptor, que ele possibilita com que a gente ligue ou desligue alguma coisa. Então olha só, eu coloquei energia, interruptor e motor e agora eu posso desligar ou ligar. Então dessa forma que eu consigo enviar ou interromper a energia para os meus bloquinhos. Como se fosse o interruptor normal do teu quarto ou até fazer uma luminária com um botãozinho de liga e desliga. E não aquela luminária mais elaborada inserindo o sensor de luz e esse tipo de coisa. Mas nada te impede também de utilizar os dois bloquinhos juntos e fazer com que tu possa desligar o circuito. Então agora nada está funcionando. Então eu posso botar a mão aqui, nada vai funcionar porque está desligado. Ou fazer com que o circuito volte a funcionar. Agora que eu já fiz as minhas construções por aqui, eu estou ansiosa de verdade para ver como que vocês vão elaborar sugestões de circuitos para mim construir aqui com os eletroblocos. Acho que deu para perceber nessa brincadeira que a gente está fazendo aqui com os blocos o verdadeiro propósito dos eletroblocos. Que eles são bloquinhos que funcionam como componentes eletrônicos que vão servir como material de criação para todo mundo que quer começar a dar os seus primeiros passos nesse mundo da eletrônica. A eletrônica às vezes é bastante complicada para quem está começando porque sempre a gente precisa de uma protoboard, fios, jumpers, às vezes a gente precisa soldar alguma coisa. E às vezes no início começar a brincar com a eletrônica, a construir seus primeiros projetos pode ser bastante complexo principalmente porque a gente tem acesso a materiais muito complexos de como essas coisas funcionam. E nem sempre esses componentes são compatíveis entre si logo de cara. Todas essas barreiras fazem com que algumas pessoas se distanciem dessa área e percam a possibilidade de entender o quão mágica é essa ciência. Quanta coisa a gente consegue construir com isso. Então os eletroblocos são a porta de entrada para o mundo da eletrônica onde as pessoas vão poder explorar os componentes eletrônicos pela primeira vez compreender seus nomes. Inclusive em cada um dos bloquinhos tem aqui a marcação do componente eletrônico convencional. Então aquele esquemático de circuito. Então quando a pessoa começar a ter esse contato com os eletroblocos ela já vai até levemente se acostumar com uma representação mais técnica desses componentes eletrônicos. Depois quando ela se encantar por essa ciência e decidir explorar isso mais para frente fora dos bloquinhos e começar a desejar evoluir nesses assuntos da eletrônica vai ter até uma facilidade aí de encarar todos esses conceitos mais complexos. Espero que agora você tenha conhecido um pouquinho melhor dos eletroblocos. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia esse produto se você já sabia que a gente estava desenvolvendo isso daqui ou se você consegue imaginar alguma coisa que você construiria com os eletroblocos. Me detalhe aqui nos comentários e a gente vai adorar saber. Espero que vocês estejam tão ansiosos para o lançamento quanto eu e não esqueçam de continuar de olho lá nas nossas redes sociais porque é por lá que a gente vai trazer as informações mais fresquinhas da data do lançamento dos eletroblocos. Então é isso aí meu povo. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!